Música Então se a gente for começar a falar um pouquinho do que se deve a silvicultura não só no Brasil a gente vai ver que os sistemas de produção no Brasil eles são bastante variados então assim não tem como a gente padronizar conceito e manejo dentro de uma grande variedade de sistemas de produção. Primeiro porque você tem diferentes finalidades da produção você tem produção de subsistência, produção de sistema integrado, você tem produção de sistema independente você tem o objetivo de uma granja que a função é produzir leitões, outra função, outra granja a função é terminação, então são diferentes tipos de objetivos então para isso, cada objetivo você tem um tipo de sistema de produção, um tipo de manejo aplicado então não tem praticamente como padronizar dizer o que é certo e o que é errado o que se dá baseado nisso, nessa grande variedade é a gente tentar classificar esses sistemas de produção baseado em alguns critérios utilizando o critério como grau de controle da produção a gente tem uma criação extensiva, cuja função é mais extrativista, mais de subsistência onde você tem menor controle, um sistema de produção menos guiado, menos dirigido, com menor intervenção humana os animais são criados, fornecendo alimentação de uma área maior, livre, de menos instalações então para isso, você tem aí funções diferentes de produção então aqui são algumas fotos mostrando para vocês a criação extrativista essa criação mais extensiva, que também é a realidade de muitos países inclusive algumas regiões do Brasil uma questão que está crescendo bastante, o nicho de mercado que é com relação ao animal orgânico, animais livres de instalações isso também está propiciando animais de boa qualidade, de ótimo rendimento de carcaça criados dessa maneira mais extensiva então isso propicia diferentes formas de produção não é certo ou não é errado são objetivos diferentes e sistemas de produção diferenciados também vou fazer algumas fotos do sistema de produção extensivo então outro tipo de produção que nós temos é a criação intensiva onde aí sim você tem um maior controle da produção onde você vai ter diferentes formas de manejo, instalações qual animal ele vai ter uma maior intensividade com relação ao manejo aplicado sobre ele a observação humana, a intervenção na sua produção e aí sim a gente tem aí as instalações onde você tem as barras dos animais separados geralmente aí os galpões por idade a gente vai falar mais pra frente o sistema ao in ao out, o sistema de produção segregada a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí no caso maternidade, os lentões e aqui a gente tem um gráfico bastante interessante que mostra a evolução desses sistemas de produção classificado entre o industrial que seria o intensivo e o de subsistência que seria mais o extensivo não que pra fim de subsistência você teria somente criações extensivas não é isso, é onde você tem maior predominância perdomínio aí do tipo de criação extensiva pra finalidade de subsistência então a gente mostra uma evolução maior um desenvolvimento maior aí nos anos passando aí maior quantidade logicamente de suínos da produção de carne bovina e a suína, perdão em sistema industrial com um tipo de produção mais intensiva comparado aí a produção de subsistência outra forma que a gente pode fazer a classificação é baseado no vínculo da produção o que seria esse vínculo é o objetivo e vínculo se tem vínculo contratual ou não então você tem o produtor independente o produtor integrado a uma empresa integradora e também o sistema em forma de cooperativa então aqui a gente tem os três que tem diferentes formas aí de produção então você tem aí de ciclo completo por exemplo, independente no qual ele vai mandar aí diferentes responsabilidades diferentes, por exemplo, de um integrado cujo, por exemplo, uma unidade é produtora de leitões outra unidade de terminação incomodato ou parceria então cada um aí com alguns custos que sobressaem mais a gente vai falar disso mais pra frente como a gente também já falou no segundo na segunda semana a terceira tem a ver com a localização dos sítios então tanto o produtor independente como também integrado como também cooperado você tem aí diferentes tipos de classificação então essa classificação quando a gente fala em localização de sítios um tipo de produção de ciclo completo significa o que? que naquela propriedade se realiza toda essa cadeia se a gente for colocar assim o parte reprodutivo até a terminação então vai do 2 aqui até o 5 numa única propriedade numa única localização tá? então isso o que significa aí o sítio único num ciclo completo de granja quando a gente fala uma produção já distribuída essa produção ela vai ser distribuída em diversos sítios em diversas propriedades então pode ser da mesma do mesmo produtor no qual numa propriedade ele vai fazer manejo reprodutivo numa outra propriedade manejo de creche numa outra propriedade manejo de terminação ou diferenciar pelo menos em duas propriedades localizações distintas uma parte de cada produção então eles podem ter de dois a três ou quatro sítios tá? quanto maior é o número de sítios digamos assim maior é o controle maior intensividade você vai ter no manejo e consequentemente isso se traz uma boa biosseguridade também que logicamente deve ser bem implantada em cada propriedade de acordo com o manejo empregado então você tem aí animais de reposição no caso para fazer o manejo reprodutivo né? maternidade creche e terminação então dois sítios por exemplo ele pode dividir geralmente geralmente é dividido dessa forma animais de reposição maternidade creche em uma propriedade e um outro sítio em outra propriedade faz a terminação três sítios você tem geralmente faz a divisão parte reprodutiva e também a maternidade os leitões desmamados são transferidos para outra propriedade onde vai ter a fase de creche e depois na fase de creche são transferidos para a terminação em outra propriedade e quatro sítios aí você tem diferentes de cada forma de manejo né? quando você mantém os animais somente em rede por produção onde faz o manejo reprodutivo as montas e inseminação diagnosticada a preenze essa fêmea é levada até uma outra localização onde você vai ter a maternidade os leitões desmamados dessa fêmea são levados a uma outra propriedade que é na creche e os animais saindo da creche pesados aí saindo da creche são levados a outra propriedade para terminação e manejo pré-abate tá? também outra diferença aí com relação ao sistema de produção baseado na localização dos sítios tá bom? outra questão né? que pode ser feito aí que geralmente é feito mais no tipo industrial de produção é a produção segregada o que significa isso? é quando você tem a separação né? da mãe da mãe pro leitão a partir do desmame então o leitão ele chega a uma idade do desmame e aí ele é levado ele é pra outra propriedade né? pra uma outra localização geográfica não é que é só movido aí pra outro barracão ou mantido separado aí da mãe no mesmo barracão não há uma separação geográfica levado pro barracão aí uma distância e o manejo ele é feito de um sistema chamado all in all out ou seja todos dentro todos fora então por meio de lotes de animais então saiu um lote da maternidade de leitões esses leitões são levados pra creche no local que estava essa creche já tinha um outro lote de animais que foram terminados de uma mesma maneira e no mesmo tempo e levados pra terminação então você tem digamos assim uma dança das cadeiras do um que estava no um vai pro dois e o que está recebendo o outro no um do dois vai pro três e esse do um terminando vai pro dois então tem uma série aí de condições específicas pra isso qual que é a grande vantagem disso a condição sanitária tá sempre lembrando que quando a gente fala em sistema de produção suinícola de maneira bastante intensiva né um dos grandes problemas na suinicultura é sim a condição sanitária e dentro desse problema da suinicultura principalmente em propriedades que fazem manejo reprodutivo que trabalham com animais com desmame de animais em questão da maternidade tudo mais é a presença de diarreia a diarreia né nos leitores diarreia no natal ela acaba sendo digamos assim um ponto de uma uma qualidade digamos assim um sistema de qualidade interna tá de uma de uma granja de suínos porque quando você tem uma diarreia que foge ao controle totalmente descontrolada isso significa uma falha no sistema de produção principalmente associado a manejo sanitário e também manejo zootécnico tá então a diarreia acaba sendo um controle de qualidade do próprio sistema de produção então uma condição sanitária que vai determinar a eficiência e a qualidade do sistema de produção suínio então isso tem a ver com sistemas de biosseguridade regional logicamente que varia na escala de produção varia o perfil dos produtores objetivo com é o manejo aplicado né logística variabilidade operacional a presença ou não de recursos tantos ambientais como a questão recurso hídrico para tratamento né e destino correto dos dejetos a mão de obra se ela é especializada tecnificada se ela é capacitada e as tecnologias empregadas tá além das tecnologias envolvem aí também a questão das instalações né então conforto tá então um errinho aqui em 2 do E e associado ao bem estar então tudo isso leva ao sistema de produção a qualidade do sistema de produção tá voltando um pouquinho a gente fala da produção segregada né a produção segregada é uma das mais utilizadas no Brasil aí quando a gente fala de produção industrial é uma produção intensiva então nada mais é do que uma série de métodos aí de produção de suínos né que tem aí como um ponto comum a segregação dos leitões a partir do esmame então o que que isso é importante o leitão quando ele nasce logicamente ele não é um único né o único leitão a nascida ali daquela 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 mãe daquela marrada ou aquela porca ele cria acaba criando uma sociabilização entre os irmãos ali né entre os leitões irmãos então isso faz com que você tenha aí aparecimento de uma certa dominância você tenha aí condições que fazem com que aquele animal vai se interagindo e se sentindo confortável dentro daquela estrutura entre aspas social que o animal apresenta ali tanto com a mãe como também dos irmãos então dependendo do tempo de desmame aquele animal ele vive em si aquela 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 sociedade vamos colocar assim de 21 até 28 dias dependendo do tempo do desmame então isso você já vai ter inter-relações entre os animais você vai ter maior conforto ou menor conforto quando um leitão ele é retirado dessa desse ambiente social ao qual ele estava acostumado logicamente esse animal ele vai ter que se adaptar a um outro e sempre que a gente fala de adaptação a gente está falando de estresse certo sempre lembrando disso praticamente a adaptação é sinônimo de estresse essa adaptação pode ser pouca pode ser menor ou pode ser maior levando menor ou menor tempo então quanto mais estresse menor vai ser a produção então pra isso existe uma série de conjunto de métodos de produção no qual tenta minimizar esse estresse que é da segregação retirada do leitão da mãe como também do convívio dos irmãos e isso logicamente reflete no ganho de peso na produção e no desenvolvimento desse animal que logicamente existem métodos que tendem a minimizar esses efeitos tá bom então a segregação de leitões ao desmame mexe aqui uma série de situações aqui associadas tanto a fisiologia do animal como também logicamente a condição sanitária que esse é um dos principais pontos que levam as granjas a produzir os leitões de forma segregada então você tem a ver com a estabilização imunológica imunidade passiva então quando o leitão ele é uma aumentação ele que ingere o colosso e depois tem toda uma carga para o desenvolvimento imunológico do animal a gente vai observar que né para um leitão conseguir ter sucesso e produzir o seu desempenho ser máximo numa produção segregada então logicamente ele tem que ter ingerido corretamente colosso tem que ter uma concentração né uma concentração de anticorpos colostrais específicos aí para isso né para a proteção desses animais contra a colonização de bactérias principalmente aí as causadoras de diarreia falam só bactérias mas também vírus tá que são disseminados pelas mães aí tá bom além disso né maximizar a ingestão colostral tendo ao máximo definir certinho a idade ao desmame para quê porque quando a gente fala de desmame com tudo mais tem a ver com isso aqui ó esses dois pontos principais né digamos assim a colostragem que eu manejo aí para a ingestão de colostro ela tem que ser muito bem feita para mim para diminuir a idade ao desmame esses animais estarem prontos seguros para entrar em contato com os outros animais ali caso contrário você tenha o quê o aparecimento de doença esse animal ele não vai ter ainda uma imunidade ativa o seu total é ativa sua total atividade você vai ter ainda o animal dependente de colostro materno de corpo materno perdão dizer tá outra questão que tem a ver as políticas né os programas aí de biosseguridade qual tem a ver as políticas de segurança sanitária né permitem manter pelo menor tempo maior tempo possível o padrão sanitário dos animais produzidos ou seja manter o nível de saúde alcançado lembra que eu falei pra vocês que manejo sanitário ou condição sanitária é o grande que determina a imagem daquela produção é o controle de qualidade então se você peca num programa né de sanidade de manejo sanitário praticamente só a saúde dos animais e consequentemente a produção ela vai por água abaixo tá outro ponto é segregação por idade então além de segregação dos leitões ou desmame né a utilização desse manejo all-in-all-out aí com efetiva segregação permite a redução dos efeitos dessas subpopulações que são menos comprometidas ou positivas para alguns agentes então há uma tendência de quando você faz esse manejo all-in-all-out você já faz uma seleção você já verifica a questão dos animais para tentar adequar aí os lotes também tá então o que a gente fala aqui qual que é o ponto chave é quando a gente vai fazer a segregação dos leitões ao desmame né então para isso é necessário uma colostragem eficiente tanto em tempo que esse leitão vai passar mamando ou ingerindo esse colostro a quantidade de colostro ingerido e aqui vem manejo na maternidade que a gente vai falar na próxima aula que é como a gente melhora a qualidade desse colostro não adianta o leitão fica muito tempo mamando uma quantidade se ele se colou se é de baixa qualidade tá então isso tem aqui que por que o colostro ele é tão importante porque o que ele vai proteger né os animais aí ao longo dos próximos meses até que a atividade imunológica dele esteja praticamente ativa né ou seja pronta e desenvolvida para ele mesmo produzir sua própria resposta imunológica então a quantidade de colostro sendo mantido após o parto né ela acaba sendo vai reduzindo gradativamente então por exemplo de zero na hora zero até as 12 horas após o parto você tem uma redução aí praticamente de 50% da quantidade né de imunoglobulina presente no colostro aí outro ponto importante é que o leitão quando se ele passa muito tempo passando de 48 até 72 horas você já tem uma modificação no epitélio do intestino impedindo que essas grandes proteínas aqui sejam absorvidas então no nada vai adiantar o colostro ou mesmo que você tenha um banco de colostro numa propriedade se o leitão passar de 72 horas praticamente é zero a sua ingestão e principalmente a absorção dessas imunoglobulinas que são proteínas extremamente grandes complexas que com a maturação do epitélio não consegue mais ser absorvida no intestino tá então quantidade qualidade e o tempo rápido aí para a ingestão logo quando nasce então tem que ficar de olho sim a partir do nascimento a gente vai falar disso na próxima aula tá então tem vários princípios técnicos para a gente implantar uma produção segregada o primeiro deles né que acaba sendo o primeiro critério tomado é baseado em que somente qualidade a questão da quantidade intensificação da produção não é baseado na medicina veterinária preventiva que que é isso que área que é essa medicina veterinária preventiva o próprio nome está dizendo é uma medicina baseada na prevenção de doenças então a produção segregada visa o que minimizar né a transmissão a proliferação de doenças que são aí muitas as vezes mais relacionadas uma certa categoria ou idade dos animais então a pior coisa que seria você ter animais extremamente resistentes já com idade avançada né muitas vezes essa resistência reflete não é somente a impede a infecção desses animais por agentes infecciosos não muitas vezes esses animais que já tem adultos que tem um sistema imunicompleto trabalhando eles carregam agente infeccioso e liberam para o ambiente sem que cause mal a eles porém se você junta esses animais já adultos com animais jovens que ainda estão desenvolvendo seu sistema imunológico que não tem um sistema totalmente pronto logicamente a resistência a animais vai ser baixa e aí que mora o perigo esses animais adultos acabam passando para animais mais jovens e essa doença logicamente vai se manifestar nessa categoria que é mais susceptível que são os animais jovens então é uma prevenção então a segregação acaba diminuindo essa proliferação de doenças por isso que a gente fala medicina veterinária preventível estudo na fase por exemplo de epidemiologia microbiologia então tem a ver com a manifestação ou mesmo impedimento da transmissão das doenças entre categorias de animais tem a ver também com a fisiologia da reprodução então o manejo de maternidade você tem uma intensificação diferente comparada a questão do manejo de terminação a epidemiologia das principais doenças um manejo nutricional adequado e logicamente com o desenvolvimento do animal de diferentes idades você tem um comportamento animal específico para cada categoria e logicamente esse animal vai demandar condições ambientais específicas também para o seu conforto para diminuir o seu estresse então quando a gente fala de produção segregada onde você faz o desmame do animal já leva esse animal para a creche na creche ele vai ter todo um manejo tanto nutricional zootécnico e sanitário adequado para aquela fase para aquela idade que o animal está então é tudo otimizado para aquela idade para aquele período que ele vai passar ali para o seu desenvolvimento maturação tanto para a questão produtiva como também da própria fisiologia do animal a partir dali é que você vai ter depois para a terminação manejo de terminação um outro tipo de manejo específico também para você fazer a terminação do animal o animal ganha peso tem qualidade da carne também rendimento de carcaça tudo visando o produto e logicamente nesse tempo você faz seleções se vai para o rebanho comercial se vai também para o rebanho reprodutor principalmente em granjas de ciclo em granjas de finicultores independentes de ciclo completo então o que esperar com a segregação de esmame a gente vai falar um pouquinho alguns pontos o que a gente obtém quais são os pontos chaves para fazer uma produção segregada então logicamente nisso a gente tem uma balança entre vantagem de um lado e risco então não é que uma produção segregada deu certo para um suínio cultor que vai dar certo para outro por que isso porque tudo tem a ver com o objetivo da produção tem a ver com critérios de investimento localização geográfica tudo isso está relacionado a questão da produção segregada então vamos falar um pouquinho disso primeiro ponto para a viabilidade de uma produção segregada você tem que ter volume de produção isso é o primeiro ponto de nada adianta você ter produção segregada se você não vai estar relacionado a um volume muito alto uma cooperação entre os produtores entre as grandes existentes transformadas em sítios então isso é um ponto importante até bacana de se ver como os produtores suínio cultores eles se organizam em cooperativas ao ponto de que dependendo de um produtor que era de ciclo completo que era independente ele passa agora por exemplo a focar somente em uma produção de leitões então ele tem vários barracões que ele não faz ele faz maneiro reprodutivo e desmame maternidade só esses leitões produzidos são levados para um outro sítio que era de um outro produtor independente de ciclo completo que ele acaba especializando por exemplo no manejo de creche e aí a partir desse animal vai para um outro estabelecimento para um outro sítio que antes transforma que era por exemplo de ciclo completo também ele acaba migrando só para manejo de terminação transformado em sítio de terminação então vai basear com esse volume de produção o segundo ponto para viabilidade dessa produção você tem que ter área física disponível então aquilo que eu falei você está fazendo uma segregação onde o leitão ele tem que ser separado geograficamente da mãe ele não pode ficar nem no mesmo barracão pela questão sanitária manejo diferenciado que a gente já falou então você tem que ter localização tem que ter espaço área física disponível para isso com uma distância de 150 até 200 metros que garantam a biosseguridade daquele novo lote que vai ser formado certo para isso para você levar um leitão de um ponto para o outro você também tem que ter custo com transporte você vai ter esse custo com transporte então você tem que ter uma capacidade de carga esse transporte ser bem feito para que? pela questão também de biosseguridade tá além disso tem que ter estrutura física né correta adequada tem que ter o galpão feito para aquele tipo de manejo que vai ser aplicado não adianta eu fazer uma maternidade né num barracão num galpão se eu não vou ter ali todos os equipamentos necessários para a maternidade né uma gaiola se você vai ter esquemoteador se você vai ter uma fonte de aquecimento arraçoamento feito adequado manejo direcional adequado para aquela fase então você precisa ter um objetivo específico para aquele sistema de produção se está dependendo daquela fase ou não tá depende aí também da localização o volume da produção e logicamente você demanda de custos tá principalmente que está associado o custo de uma produção de suíno que a gente viu aí na primeira aula é o que ração né 70% 80% do custo vem a ser ração quando a gente fala ainda de fluxo e produção né a gente tem que ver aí também que a gente acaba concentrando né a gente vai ter que trabalhar o produtor geralmente ele trabalha com o que com animais de uma qualidade genética excelente que vão ser explorados intensivamente né cuja finalidade é alcançar cada vez mais uma produtividade maior né então pra isso acaba acontecendo o que uma maior digamos assim vulnerabilidade de todo esse sistema a alguns problemas tá o primeiro problema que tem a ver é justamente a gente tentar conciliar produtividade com bem estar né e pra isso a gente tem que ter um forte trabalho de ambiência propiciando esses animais em cada sua fase da sua produção um ambiente acolhedor um ambiente que vai minimizar o estresse da produção tá outro ponto a gente tem que também conduzir muito bem esse fluxo de produção então desde você fazer com que as instalações apresentem o tamanho correto pra receber aquele lote de animais pra que esses animais possam ter essa produtividade expressada tá baseado nessa qualidade genética que eles chegam e também ter um status sanitário muito bem feito né o status sanitário tem que ser perfeito daquele banho volto a falar problemas sanitários dentro da produção sunícola é o controle de qualidade se você tem o descontrole de uma doença numa grande sunícola seja ele na maternidade na creche ou terminação né ou mesmo em sítio onde você tem os reprodutores ou faz a reposição animal você perdeu o controle da produção se o status sanitário é baixo é ruim a produção também vai ser ruim então produtividade e status sanitário tem uma relação muito importante quando a gente fala disso na cultura tá bom e aqui só pra gente ver vou mostrar pra vocês um cálculo um exemplo de cálculo do fluxo de lotes então a gente tem que levar dois pontos aqui em consideração pra gente calcular o fluxo desses lotes assim como a gente falou na suinocultura né quando a gente passa aí de um lote que é abatido de aves pro outro tem toda uma adequação do galpão pra receber um novo lote né a gente falou lá da questão tratamento de cama do programa de limpeza e desinfecção né ou seja isso vai ficar um tempo sem qualquer presença animal naquele galpão é o que a gente chama de vazio sanitário cuja função aqui é o que? é manejo sanitário então você vai ter um tempo que você vai precisar manter aquele galpão vazio pra depois receber um novo lote então a chave aqui é a gente conciliar o vazio sanitário com o tempo que aquele lote vai permanecer ali naquele leitão pra depois todo aquele lote ser esvaziado no sistema win-out e passar pra um outro barracão e pra receber um novo lote naquele galpão ali tá então a gente trabalha com intervalo entre lotes de produção podendo variar de 7, 14, 21 ou 28 dias ou seja a gente trabalha com intervalo entre lotes de produção em semanas tá a gente vai ver no manejo de maternidade né isso vai ficar mais bem essa concepção vocês vão ter melhor compreensão quando a gente vai falar dos manejos mas já adiantando pra vocês a idade média do desmame é de 21 a 28 dias então varia de uma semana a mais por como que varia de acordo com o fluxo de produção em cada quanto mais intensificada melhor vai ser pro produtor se ele conseguir fazer o desmame a 21 dias mas como que ele vai conseguir fazer 21 dias do que 28 tem a ver que eu falo pra vocês no manejo do colostro tá em quantidade em tempo quantidade e qualidade adequadas logicamente que o galpão que ele vai receber ali pra pra né pra sair do desmame ele vai né a partir aí dos 21 dias que ele vai pra creche tem que tá livre também né então notem a gente trabalha com a média de desmame né o intervalo entre lotes aí de semanas então toda semana uma produção suína ela se tem partos né e a partir dali aquele parto ele vai ocupando aquela aquela aquele local por três semanas isso na maternidade saindo dali ele vai pra creche porque ele vai ocupar ali praticamente dois meses dois meses e meio tá então olha o tempo que precisa e se fosse semanal em cada produção tudo bem mas não você tem distintas fases em cada tipo de instalação a partir dali da creche ele vai pra terminação né então ele vai passar dos 70 até os 150 dias mínimo ali pra venda tá pra sair aí pra limpeza então em cada barracão cada galpão em cada sítio que você vai ter ali como maternidade creche terminação você vai precisar implantar um sistema de limpeza e desinfecção com vazio sanitário de quatro a sete dias no sete dias quatro dias no mínimo tá você fazer uma desinfecção bem feita e um vazio sanitário a fim de não diminuir a carga microbiana e infectante de possíveis agentes patogênicos que foram liberados no lote anterior então você trabalha com padrões diferentes aí de períodos em cada sítio em cada galpão né então o sistema win-out você tem que ter o que? uma correta o fluxo entre cada galpão tá então isso vai variar depende do número de matrizes produtivas pra você ter esse volume de produção né que essa acaba sendo a principal base pro cálculo então quando eu quero que tenha eu trabalho praticamente com 50 60 marrãs e porcas né 60 matrizes reprodutivas que vão estar aí produzindo leitões nos seus ciclos reprodutivos né então praticamente você vai ter aí tantos partos por semana que vão resolver tantos lotes aí no final do desmame que eles vão ser juntados pra uma produção de creche então tudo isso tem que ser calculado tá tem que ter uma área de produção pra maternidade né na gestação e também pra reposição então isso daqui acaba sendo o ponto inicial logicamente pra gente ter uma pra gente ter uma ideia da magnitude da produção do dimensionamento da granja tá então o que que faz a maternidade ela define o grau de exploração então você tem que ter uma ideia de quantos partos por gaiola que você vai utilizar por ano então por exemplo mais de 13 partos por gaiola por ano que você vai ter naquilo ali e cada parto né que a gente for colocar assim compreendo em torno de 31 dias por ciclo onde o animal ele vai entrar naquela baia naquela gaiola de maternidade ele vai ter o seu período de lactação vai desmamar esses leitões e aí essa gaiola vai passar por uma desinfecção vazio sanitário então considerando o desmame médio de 23 dias o ciclo total de utilização daquela instalação é de 31 dias né formando aí o lote então no mesmo galpão tem que entrar porcas que vão no mesmo tempo de parição na mesma semana o mesmo dia melhor dizendo pra daí ocuparem aquele lote durante um mês aí tá então exemplo você tem mil matrizes aí produtivas 1.165 eu abrevii pra ficar mais fácil a conta e o resultado dessas 1.165 matrizes você tem uma média de partos por porca por ano de 2,5 tá sendo porcas aí 2,5 né os partos por semana numa semana por ano você tem 56 então 2,5 vezes 1.162 porcas dividido aí em 52 né semanas perdão 52 você vai ter o que 56 partos né você vai ter 56 partos por semana então imagine isso 56 partos por semana então por semana você vai ter aí praticamente ter que trabalhar com o número de lotes semanal de 4,5 de 4 lotes e meio por semana você vai estar formando 4 lotes diferentes por semana contando que esses lotes eles vão permanecer aí de 31 dias né divididos aí por semanas né então 31 dias a instalação dividido aí por 7 dias tá lembrando que a gente falou aqui né então você vai ter 4 lotes e meio por semana sendo formados quantas gaiolas eu vou precisar pra atender esses 4 lotes e meio por semana né você vai precisar praticamente de número de gaiolas você vai precisar aí onde a gente multiplica quantos partos que nós vamos ter e quantos lotes serão formados então 56 vezes 4,5 você vai precisar de 252 gaiolas pra suprir o manejo reprodutivo aplicado nessas 1.165 matrizes reprodutivos e quantos partos por gaiola ao ano que eu vou ter aí praticamente né você vai utilizar aquela gaiola por ano então são 56 partos semanais né que você vai ter ali partos por semana vezes o número de semanas dividido pelo número de gaiolas que você tem disponível então você vai ter em cada gaiola praticamente 11 partos e meio por gaiola por ano é muita coisa né gente então o que relaciona nisso daqui nesses 11 partos então aí você multiplica 11 partos né vou colocar assim agora o número de leitões produzidos então eu vou fazer uma conta rápida aqui vamos arredondar aqui pra 11 partos por gaiola né 11 vezes 252 você tem um total de partos por ano de 2772 partos considerando considerando que você tem uma média de leite gada dependendo da raça produzida vamos colocar aí de 12 animais você tem 33.264 animais produzidos leitões produzidos ao ano tá é muita coisa então você tem que ter uma instalação onde nesse ano você vai logicamente você vai ter que rodar nos próximos anos nos próximos instalações tanto de crédito como também terminação 33.000 animais considerando até uma taxa de mortalidade mínima que você tem que é comum nas granjas diminuindo para 33.000 32.500 é muita coisa então aí está o exemplo da maternidade que a gente vai começar a ver na próxima aula ok então vale a pena eu vejo essa aula aí do dimensionamento quantas vezes forem necessárias ok perdão outro ponto que a gente tem que ver com relação a maternidade tem a ver com reposição então a taxa de reposição anual desses animais gira em torno de 45% porque vai aumentando o período de serviço animal a longevidade então você tem que ter um estoque médio de marrãs para substituírem as porcas né então insininação artificial por exemplo quantos machos eu utilizo um macho a cada 150 matrizes então coloca outro macho como rufião então põe aí dois machos por 150 fêmeas né então para isso você tem que ter um espaço para matriz você tem que ter espaço para reprodutores e animais de reposição então você vai fazendo uma seleção né de reprodutores e aí você vai colocar ali também para a questão de matrizes principalmente reposição de matrizes tá então dos 1.165 você calcula aí 20% a mais aí de animais que você vai ter só para fins reprodutivos tá 1.449 animais para reprodução qual que é o custo associado a isso daqui ração pessoal então você tem 1.500 animais praticamente que vão estar ali só para comer e fazer a cobertura né e o manejo reprodutivo então esse é outro ponto também associado tá então para isso você tem que considerar as outras fases né de crescimento tamanho do lote subdivisões aí com relação às diferentes fases né de grupos aí que você tem que você faz uma seleção quanto o animal vai ocupar por metro quadrado que ele vai ocupar no barracão qual é a forma de arraçoamento se ele vai ser automático qual é o tipo de ração qual vai ser o manejo reprodutivo de quanto e quanto tempo qual é o tipo de ração né logicamente produtor integrado cooperado já tem maior facilidade para isso então isso tudo tem que ser calculado tá então o cálculo seria o que o número de lotes por cada fase você vai calcular o período de ocupação mais o vazio sanitário lembra que a gente falou disso tem que levar em consideração tá dividido aí pelo intervalo entre lotes então sendo que o período de ocupação ele vai desde a saída né da creche né descreche desmame então compreende aí tudo tá e o vazio de 4 a 7 dias no intervalo semanal então a cada 7 dias você entra no novo lote cada 7 dias você vai no novo lote então sempre que eu falei lá se a gente voltar aquele slide lá vou voltar só um pouquinho pra você ver o número de lotes semanais 4,5 então você tem que ter a cada semana você tem que ter no barracão 4 barracões ou 4 locais e meio aí 5 vamos colocar assim 5 barracões livres por semana você tem que ter pra atender esse número novo de lote aí né barracões ou separações dentro do barracão pra você atender aquele lote sempre lembrando se a gente for ver aqueles 33 mil que eu calculei de partos ao ano vamos colocar 33 mil dividido por 52 semanas no ano você tem aí 634 animais nascidos por semana tá é muita coisa certo então você tem que ter estrutura que vai ser necessária pra isso daí tá bom a creche né então a primeira fase pós-ismame tem a ver aí com a separação do leitão com a mãe então logicamente é o início aí pro animal expressar todo o seu desempenho produtivo né então a área de creche como que você vai calcular o número de desmamados por porca ao ano então eu falei pra vocês é geralmente mais de 30 leitões né número de desmamados por porca por quê é 2,5 né partos por ano então se você for relacionar aí uma média aí de 12, 13 né geralmente 12 aí 11 a 12 é leitões nascidos né por leitegada por parto você tem aí uma média aí de mais de 30 leitões que é o número desmamados por porca ao ano tipo de piso tem a ver também com a limpeza né uma área vazada de 70,50 a 80% né das instalações então isso facilita também a higienização do ambiente a idade de saída são 63 dias né cada leitão ocupando 0,3 metros quadrados aí então 63 dias que cada leitão vai ter ali logicamente o seu desenvolvimento vai ocupar uma área maior né então aqui a creche então a gente vai ter diferentes lotes tá vendo diferentes locais aí que vão ser separados por semana jóia então no final logicamente você não pode ter que ter um espaço adequado pra que não ocorra isso daqui jóia na recria né ou terminação aí melhor dizendo você tem que ter uma área nessa área da creche então de 63 dias 70 até 110 dias ou no máximo 150 então o animal ele vai ocupar uma área de 1 metro quadrado né o que seria em torno de 0,01 metros quadrados por quilo né de animal que vai ser vendido então tem que ter área suficiente pra isso também na recria e na terminação Música Música